Vamos voltar às questões da Ucrânia e às questões da guerra, até porque a guerra não acabou, muito menos os mísseis e as ogivas nucleares do Putin desapareceram. Portanto, se você já se acostumou com a ideia de fim de mundo e não está se preocupando mais, eu acho bom você se preocupar, porque nós podemos evitar que essa guerra continue e podemos evitar até mesmo conflitos nucleares, se a gente souber o que é que está na jogada e se a gente puder atuar em democracia participativa. Este canal não tem banqueiro financiando, muito menos tem banqueiro fingindo de companheiro financiando. Este canal não tem absolutamente nenhum compromisso, a não ser com a própria esquerda reflexiva, que somos nós. É um dos pouquíssimos canais independentes. Vamos refletir com a nossa independência. Vamos ouvir duas figuras figuras do espectro filosófico e político internacional. E vou pegar duas figuras que não são das minhas fileiras, para nós respondermos uma questão central, que é a mentira, que eu qualifico como mentira, de Putin, para ele poder invadir a Ucrânia. E o que é pior, a invasão da Ucrânia, que movimenta Putin agora, na direção de uma ditadura. Se vocês olharem a maneira como o Putin foi se apresentar num estádio lotado, lotado, fomentando o nacionalismo russo, vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Mas vamos olhar essas duas figuras internacionais, do espectro filosófico e político, que não são das minhas fileiras, que não são heróis meus, para que a gente possa perspectivar o assunto. Arnold Schwarzenegger, ex-governador republicano da Califórnia, não é um republicano de direita, é um republicano que tem muita afinidade com os democratas, até porque é casado com o McKennedy e ele, né, Arnold Schwarzenegger, nunca foi um odiador de pobres, muito pelo contrário. Mas, continua sendo um republicano. De outro lado, o filósofo comunista Zizek, que já foi até candidato à presidência do seu país. E qual é mesmo o seu país? Ora, um país que está no centro da guerra, ele é esloveno. Arnold Schwarzenegger é austríaco, nacionalizado americano. Mas, Zizek é esloveno. Zizek é esloveno. Ele sabe muito bem o que está acontecendo lá na terra dele. Schwarzenegger fez um vídeo grande, nove minutos ou dez. Não posso colocar o vídeo todo aqui, mas eu fiz uma referência ao vídeo. Ele está na nossa plataforma, de maneira emprestada, e vocês podem vê-lo todo. Aqui eu vou colocar só um pequeno trecho, quando ele se refere a esta questão do Putin invadir a Ucrânia por conta de estar combatendo os nazis, os nazistas. Ele agora o maior herdeiro da União Soviética, ele agora o desnazificador, o desfacizador do mundo. E depois nós vamos para um artigo do Zizek, que eu traduzi e está no meu blog. Então, vocês têm todas as referências. E nós vamos comentar um trechinho do Zizek. Vamos lá, vamos perspectivar o assunto, que é o nosso método aqui. Schwarzenegger, fala aí. This is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine. This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president, a Jewish president, I might add, whose father's three brothers were all murdered better Nazis. You see? Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. Bem, Schwarzenegger está falando isso no contexto de várias outras mentiras de Putin, que ele mostra que são mentiras. Mas por que Schwarzenegger tem tanta certeza que são mentiras? Ora, por uma razão simples, por uma razão super simples, e que nós vamos voltar a esse assunto depois. A direita ucraniana, ela tem um partido. Como é que ele chama mesmo? Deixa eu até procurar aqui nas minhas coisas, se eu noter. Partido do Corpo Nacional. Sabe quantos votos ele teve na última eleição? 2% dos votos. O Enéas da extrema-direita aqui fez mais, 5%. E Bolsonaro está aí, ó. Entendeu? Agora, o que que é o Batalhão Azov? O Batalhão Azov é um batalhão dentro da Guarda Nacional Ucraniana, de ultranacional ucraniana, de ultranacionalistas e, portanto, de extrema-direita. Poderia ser identificado aí com o nazismo, embora são muito mais nacionalistas do que verdadeiramente nazistas, né? Mas vamos tomá-los como extrema-direita, vamos tomá-los. O que que é este batalhão dentro da Guarda Nacional? Hã? Nada. Sabe quantas pessoas são? Mil e quinhentas pessoas. E você sabe porquê que eles estão dentro da Guarda Nacional? Né? Você sabe porquê? Eles estão dentro da Guarda Nacional não à toa, não porque o Zelensky falou, olha, eu quero ter bastante gente na Guarda Nacional, inclusive nazistas, então vem, imagina, o Zelensky é o primeiro a não querer eles ali. Aqui ele não pode tirá-los. Por quê? Porque as forças ucranianas não são forças que você pode dispensar. Você tem que aglutinar, inclusive agora na guerra, graças a essa aglutinação de forças que se está conseguindo combater os russos. Mas eles estão ali por uma outra razão. É que quando o presidente, o antigo presidente ucraniano, postular pelos russos, né? Começou a sofrer pressão popular, inclusive por conta de crimes e corrupção, praticamente houve uma revolução. As pessoas foram para a rua, iam derrubar o governo. E ele, tentando segurar, foi para reprimir. Na repressão, na luta campal, morreu mais de 100 pessoas, não sei. Quem defendeu a população na base da porrada foram esses do batalhão Azov, por conta do nacionalismo. Nós tivemos experiências aqui semelhantes do lado contrário. Em 2013, quando a polícia veio bater nos professores, nas nossas manifestações, quem nos defendeu, muitas vezes, foram os black blocs. E nós não éramos adeptos dos black blocs, porque eles eram adeptos da violência, no entanto, eles estiveram ali. Então, o povo russo, na batalha campal contra o ex-presidente, acabou aceitando a defesa desses ultranacionalistas, eles ganharam moral e pertencem hoje à Guarda Nacional. Não sei quantos deles vão estar vivos depois da guerra. Mas não é nada representativo, muito menos comanda a Guarda Nacional, muito menos influencia a ponto de tirar a autoridade do Zelensky, que absolutamente não tem nada a ver com o fascismo. É um ator democrata de estilo europeu, com grande apreço pela democracia. Tanto é que está lá, democraticamente, conversando com a população e lutando junto. Então, essas informações que o Arnold Schwarzenegger tem, nós todos temos. E ele até pode ter mais, porque ele conhece muito bem, o movimento ali, daquele lugar da Áustria, o pai dele, inclusive, lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, é importante nós termos essa visão do Schwarzenegger, que não é, obviamente, ator ou fisiculturista, neste caso. Nesse caso, ele é o ex-governador da Califórnia, muito bem votado. É uma opinião política. E ele faz esse vídeo que fez para convencer a população russa que essa guerra é injusta e só vai matar russo, só vai matar ucraniano, que tem que parar. Entender a guerra é uma coisa. Agora, eu preciso fazer uma avaliação moral da guerra? Não só preciso como eu devo. Quem de nós vai só entender a guerra sem fazer uma avaliação moral enquanto estão morrendo crianças e hospitais estão sendo atacados. Ora, mas então vamos para outro, que também é do ambiente, o esloveno, o Zizek, comunista. Vamos ver. Ele não tem um vídeo propriamente, mas ele tem um texto. O texto está no meu blog. e há um trecho central do texto que responde muito bem a esta pergunta, que é a mesma pergunta que eu pus para o Schwarzenegger e que é a mesma pergunta do vídeo. A Ucrânia é nazista? Tem um governo nazista? O elemento fascista é preponderante ali? para justificar esta história do Putin ser o herdeiro do sovietismo que combateu o nazismo como se ele fosse um Stalin. Aliás, no ponto de ser agente da KGB, ele é, sim, um Stalin. Um assassino convicto e tão calmo quanto o Stalin. Né? Ao contrário da parafernália e gritaria hitleriana, o neo-stalinismo sempre foi muito calmo, sempre matou por envenenamento e não por balbúrdia. E o Putin fala calmo, igualzinho Stalin. Aliás, como sendo agente da KGB, não é cara de gritar. Mas vamos ao Zizek. Vamos ao Zizek. O que ele fala? Ele faz a pergunta para ele mesmo. Estou lendo aqui no próprio artigo que eu traduzi que está no blog. Ele faz a pergunta para ele mesmo, né? E... diz que o Putin falou que ele não tinha escolha. Os mísseis da OTAN, os nazistas ucranianos, eu não tenho escolha se não fazia guerra. Isso é verdade? Agora o Zizek falando. Isso é verdade? O problema é mesmo o fascismo ucraniano? A pergunta é melhor dirigida à Rússia de Putin. a estrela-guia intelectual de Putin é Ivan e Lin, cujas obras voltaram a ser impressas e entregues a aparelhos estatais, a grupos estatais, a departamentos estatais e a recrutas militares. Após ser expulso da União Soviética no início da década de 1920, Ivan e Lin defendem uma versão russa do fascismo. O Estado como uma comunidade orgânica liderada por um monarca paterno. na qual a liberdade é saber o seu lugar. Você tem liberdade nesse Estado paterno, orgânico? Claro que tenho liberdade. Qual é a sua liberdade? Eu sou operário e trabalho. E você? Eu sou chefe e comando. Essa é a liberdade, saber o seu lugar. muito parecido, muito próprio do fascismo, o corporativismo. Cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho, uma certa derivação de direita da sociologia durcaimiana que não ia por aí, mas que dava margem para o corporativismo, que até hoje faz com que a Constituição nossa seja lembrada como uma corporativismo que vem lá do Estado Novo, e aí a ligação com o fascismo e tal. A nossa ligação é distante, mas aqui está posta a ligação diretamente entre sociologia durcaimiana, cada um no seu galho, e a definição de liberdade. Liberdade é saber o seu lugar. Olha que coisa. O propósito de votar em Lin e em Putin é expressar apoio coletivo ao líder, não legitimá-lo ou escolhê-lo. Não é uma busca de legitimidade, muito menos de escolha do Putin. Não é a questão de vamos escolher o Putin, ele é o homem, vamos legitimar o Putin, porque ele é o homem. Não, não, é vamos sair à rua e gritar Putin, porque ele é a Rússia, ele é a mãe russa. Aí, o Zizek na continuidade liga o Ivan e Lin a uma voz atual, viva, que dá vazão a isso, que é o Dugan. O Dugan, né, aqui. E o Dugan defendendo um relativismo para endossar a questão russa. aliás, não sei se vocês sabem, o Hitler também defendia um certo relativismo, não é? Olha só, agora, o Dugan falando, citado pelo Zizek, o Alexander Dugan. Já fiz vídeo e já falei sobre ele aqui no canal, já fiz artigo. Tudo referenciado vocês têm. Em toda assim chamada verdade, toda verdade é simplesmente uma questão de acreditar. Então, acreditamos no que fazemos, acreditamos no que dizemos. Essa é a única maneira de definir a verdade. Portanto, temos nossa verdade russa especial que você precisa aceitar. Se os Estados Unidos não querem iniciar uma guerra, você deve reconhecer que os Estados Unidos não são mais um mestre único. E com a situação na Síria e na Ucrânia, a Rússia diz não para os Estados Unidos. Você não é mais o chefe. Essa é a questão de quem governa o mundo. Só a guerra poderia decidir realmente. Quer dizer, o Dugan chama para a guerra. Ele não está falando em hegemonia ou disputa de visões. Ele está falando de que a verdade é de quem acredita. Então, nesse caso, para decidir qual verdade vai prevalecer, é a guerra que vai decidir. então, a pergunta quem é fascista, diz o Zizek, não tem que estar voltada para a Ucrânia, tem que estar voltada para o Putin. Está bem, então, nós temos agora as duas visões, dá para pensar sobre elas. Sosanegre diz uma coisa interessante. nazis na Ucrânia, bobagem, o governo é de um judeu, teve os tios mortos no Holocausto, e o governo, e agora não é o Sosanegre dizendo, sou eu, se você analisa bem, a composição do governo, tem pouquíssimas pessoas que se poderiam ser chamadas até de direita, os próprios Zelensky é um ator com a sua esposa belíssima, parece que teve, não sei, me falaram que os galináceos esquizofrênicos andaram falando que eu não posso falar que a esposa dele é belíssima, quer dizer, as pessoas, você tem dois galináceos esquizofrênicos que não gostam de mulher e de beleza, então você não pode falar, interessante isso, não, mas eu continuo dizendo, são belíssimas, né, é belíssima, e as ucranianas gostam muito da beleza europeia, gostam muito da beleza brasileira, gostam muito de se pôr no mundo ocidental, e essa produtora, a esposa do Ozelense, que é a primeira dama, ela é produtora de cinema, de vídeos, ela tem uma produtora e ela é roteirista, então é muito uma vida ocidental, quem lida com arte e quem lida com produção de textos como esse pessoal, jamais vai querer viver numa ditadura fascista, ou jamais vai querer viver em ditadura alguma, porque eles dependem para criar da liberdade de expressão, então é uma bobageada do Putin, ele sim censura todo mundo, ele sim é agente da KGB, ele sim tem passado, só que aí o Zizek deveria ter coragem, agora estou falando do Zizek, de dizer, não se trata de um fascismo propriamente, no caso do Dugan ou no caso do Putin, claro, é um cheiro de fascismo, mas é muito mais um neo-stalinismo, porque é muito mais um neo-stalinismo, porque foi Stalin que inventou essa história do socialismo num só país, um pouco para imitar o Kizar, e que foi anexando países através da força, para criar um ambiente imperial, tanto é que em determinado momento nós falávamos, inclusive nós de esquerda, de imperialismo russo, sem nenhum pudor, porque se diziam socialistas que a gente não reconhecia que aquilo era imperialismo, tanto é que nós tivemos revolta na Hungria, revolta na Tchecoslováquia, revolta em todos os satélites que tentaram se desvincular de Moscou, e esses países, logo que puderam quando acabou o comunismo, eles se desvincularam mesmo, ninguém precisou chamá-los para a OTAN, eles foram para a OTAN, não por conta da questão militar somente, claro, integrar a OTAN era ficar longe dos russos, que os oprimiram durante todo o período soviético, mas era também um modo de se relacionar com a Europa e começar acordos comerciais, isso era muito importante e é para todos esses países, inclusive para a Eslovênia, dos Izequia, então os Izequia deveriam ter a coragem de dizer, não, é neostalinismo, ainda que a gente possa ver muitas semelhanças entre o fascismo e o neostalinismo na forma de governo, bem, mas vamos para uma terceira etapa agora, vamos deixar os Izequia de lado e os Izequia de lado e vamos para uma terceira etapa que agora sou eu falando a partir das minhas informações que por incrível que pareça também tem passarinho nessa história, eu tenho colegas que estão lá, eu tenho até um colega que está lá que ele não queria estar, que é um colega que o professor que o amigo meu na Nova Zelândia, ele até falava um pouco de português porque ele tinha um irmão em Portugal e conversava com o irmão e esse professor britânico ele está lá, ele foi para Polônia para ministrar aulas, eu vivi na Polônia para ministrar aulas e ele estava me passando essas informações dizendo Paulo, é o seguinte é o seguinte todo mundo aqui está sentindo que o Putin ele se enfiou numa enrascada e ele me disse a seguinte coisa que eu fiquei aqui matutando ele me disse a seguinte coisa olha o discurso do Putin esses dias passou a ser um discurso de ataque às elites que elites os oligarcas de repente o Putin começou a atacar os oligarcas falou que todos eles moram no exterior em mansões a própria filha dele mora no exterior numa mansão aliás nem sei se ela está ainda nessa mansão porque eu ouvi dizer e não sei quem que me passou essa informação agora eu ouvi dizer que tomaram um ativista francês tomou entrou na mansão dela e tomou a mansão dela onde ela foi morar em outro lugar e está fazendo desta mansão um refugiado para o ucraniano ótimo né bom mas então até a filha do Putin faz parte ela casou com desses oligarcas desses banqueiros aí russos petroleiros enfim essa camada rica que enriqueceu a partir deles ganharem aquilo que era do Estado no tempo da União Soviética e o Putin matou alguns enquanto eles eram do Bieltsin ficou com poucos e esses que ficaram com o Putin agora estão passando pelo aperto de sofrerem as sanções econômicas e quando começaram a sofrer as sanções econômicas foram em cima do Putin depois você declarou uma guerra aí que agora está só nos ferrando e a gente tem que pôr você aí e aí o Putin está chamando a população para apoiar ele e atacando os oligarcas então isso pode cheirar um possível golpe de Estado se esses oligarcas tiverem alguma presença na classe média que está perdendo o poder de compra e uma certa presença no exército que pode se revoltar contra o Putin por conta do número de mortos e por conta da enganação que o Putin fez com o exército falando para os seus generais não avisar os recrutas e as tropas mais jovens de que eles estavam indo para uma guerra e isso é verdade isso aconteceu os próprios russos contaram isso então este clima de golpe na Rússia pode ser um clima que nem venha a se desfechar agora mas que dá o sinal de que o Putin está caminhando para o seu fim ele abriu as portas para o seu fim e não para a sua glória isso não significa gente que a gente não tenha que intensificar uma campanha pela paz intensificar uma campanha pela salvação da Ucrânia intensificar uma campanha em favor de espremer o governo russo rapidamente porque o Putin o Putin ele está sentado em ogivas nucleares imagine o Hitler sentado em ogivas nucleares bem gente volto a dizer para vocês este canal não tem banqueiro financiando tem ninguém financiando a não ser nós mesmos ou seja todos nós da esquerda reflexiva e ele tem um propósito transformar o mundo para um lugar melhor e está aqui é com conhecimento isso aqui é livro meu para vocês ao engano de vocês isso aqui é livro nosso porque eu não sei se vocês perceberam não é só vocês que estão crescendo eu cresço junto com vocês percebam os vídeos como eu mudo de pegada de perspectiva como eu leio outras coisas porque porque nós estamos crescendo juntos é exatamente isso que o Paulo Freire queria que a gente crescesse juntos então está aqui o livro está aqui as últimas produções de vocês a democracia de Bolsonaro sef editorial sempre na Amazon a república brasileira sef editorial sempre na Amazon semicapitalismo sempre lá na Amazona sef editorial faz um pacote de três livrinhos agora pede né começa a estudar eu vi que tem gente que ficou apavorado para eu falar que o pessoal não está estudando não, não eu sei das dificuldades gente vocês acham que eu não sei vocês acham que eu não sei que cada um de nós aqui às vezes dá dois real dá um real para o canal e fala para mim eu só tenho isso pensa que a gente pensa que a gente né mas já que você comprou o livro já que você vai comprar já que você já está com o livro ou está com dinheirinho para comprar abre o livro você vai se espantar com o fato de você estar entendendo e você vai se espantar com o fato que você vai ter vontade de voltar para a escola e você vai se espantar com o fato de que se você faz pergunta aqui nesse canal você é respondido você é levado em consideração eu não entro aqui de peruca e fico falando de que não sei eu não entro aqui em dois palhaços e fico fazendo piadinha eu não entro aqui para exibir politicamente correto hipócrita não eu entro aqui porque vocês o avô de vocês o pai de vocês pagou imposto para que a universidade pública me educasse e eu tenho que devolver isso para vocês aposentados mas eu descobri que quem está devolvendo é vocês de novo para mim porque nós estamos crescendo juntos gente absurdamente podem reparar os vídeos podem reparar os comentários daqui a pouco a gente volta de novo de novo Obrigado.